Música Novos projetos de parques e praças podem ter que apresentar estruturas para a implantação de jardim sensorial para ser aproveitado por pessoas de todas as idades. A proposta foi analisada na reunião da Comissão de Constituição e Justiça desta quarta-feira e recebeu parecer favorável. Ao todo, os parlamentares discutiram 25 projetos de lei. O texto do PL de autoria do deputado Fred Pacheco cita que o governo do Estado pode ainda firmar convênios com municípios, empresas privadas e entidades ligadas à atenção e saúde de pessoas com deficiência. De acordo com o parlamentar, a iniciativa busca a inclusão de pessoas que necessitam de relaxamento e contato com a natureza para a retomada dos sentidos. Acho que isso é fundamental, é uma maneira muito fundamental e clara de incluir as pessoas nesse espaço que são públicos. As pessoas são diferentes, ainda mais no contexto hoje que a gente vive uma realidade onde muitas crianças têm lá o transtorno do espectro autista e precisam dessa diferenciação para poder contemplar de maneira igual aos outros que percebem o mundo de maneira muito individual. Então, acho que isso ajuda de verdade a transformar aquele espaço de maneira mais inclusiva, onde a pessoa vai conseguir, por exemplo, tocar, sentir o cheiro. São as diferentes sensações que cada um observa de uma maneira diferente. Outro projeto que recebeu o parecer favorável da comissão é o que estabelece diretrizes para promover a conscientização sobre bons tratos aos animais nas redes de ensino público e privado no Estado. A justificativa, segundo o deputado Daniel Librelon, autor do PL, é assegurar que as instituições de ensino forneçam o conhecimento necessário sobre o tema para as futuras gerações. Nós vivemos num momento muito difícil da sociedade com os seres humanos, imagina com os animais. E nós temos visto muitos maus tratos acontecendo, sendo televisionado, sendo testemunhado por muitas pessoas, faltando aquele cuidado e aquela humanização com os animais, com os gatos, com os cachorros. E eu falo que não é maltratando que a gente educa, pelo contrário, é conscientizando e mostrando de que forma esta educação, esse cuidado, ele precisa ser feito. E começando dentro das escolas, com essa iniciativa, conseguiremos, através dos jovens, das crianças, dos adolescentes, fazer uma humanização para que todos os animais recebam o seu respeito, o seu cuidado e a sua proteção. Legenda Adriana Zanotto